Você tá na frente, Marcel? Não? Você tá por último? Vai, dá um show aí, vai. Olha, esse jogo é campeão. Esse é o Grand Prix 2, Alexandre? Grand Prix 2. E você encontra aqui com preço campeão. Aqui na FacLeader Informática você encontra... Tudo! Olha, suprimentos, acessórios, games então. Tem uma variedade incrível. Você encontra tudo isso daqui, ó. Tem lançamentos também. Esse que ele tava jogando lá é o Grand Prix 2. Esse você vai fazer quanto? R$69,00 em duas vezes sem juros. Em duas vezes sem juros? Isso. Olha, posso falar um negócio? A loja é nova e ele tá querendo vender muito. Então você encontra preço, qualidade e tudo com uma garantia legal. Aqui, configuração. Aí você tem um pacotão, que é um Pentium 133 MHz Intel, 16 MB de memória RAM, HD de 1.28 GB, drive e teclado, monitor de 15 polegadas, tá? 15 polegadas. Acompanha mouse, capas, pad mouse, vem tudo. Não vem faltando nada. Certo. Kit multimídia de 8 velocidades criativas, placa de fax modus US Robots, 28,800 com secretária. Tá. Todos os micros têm manual em português, certificado de garantia de todos os produtos. E essa impressora aqui que acompanha? Acompanha também a impressora Canon BJC 140. Você vai fazer quanto à vista? O pacote todo, R$2.495,00 à vista. Com manual em português, certificado de garantia. E você comprando o seu micro, tem brinde pra você. Olha, final de ano você faz o seu cartão de Natal, né? Isso. Esse é pra quem comprar o micro? Esse, quem comprar qualquer micro, ganha o MaxiCard. Agora, se você também quer comprar o seu MaxiCard, quanto você vai fazer? R$12,00 do Liso Branco. É mesmo? É mesmo. Preço campeão, hein? É bom lembrar que o micro tem 3 anos de garantia. E pra revendedores também? Também. Trabalhamos com revendas. Pode ligar aqui que nós temos preço especial. FAC Líder Informática. Promoção até sexta, de segunda a sábado, das 9h às 19h. E no domingo está aberto até às 5h da tarde? Isso. Até às 17h. Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1355. Telefone 55061239 e 5506 0623. Olha, preço campeão. Vem pra cá. É isso aí.